E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar fazendo um guia, tá bom pessoal, das ilhas. Então eu vou falar qual é o level pra cada ilha que você precisa ir. Então sem enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá pessoal, é o seguinte, vamos falar sobre as ilhas, né? Muita gente tá com dificuldade pra saber qual é o level que tem que sair de cada ilha. Eu vou estar explicando aqui pra vocês. A primeira coisa é a ilha inicial. A ilha inicial, deixa eu descer aqui que fica melhor pra eu estar mostrando aqui pra vocês a ilha inicial. A ilha inicial tá ali, tá bom? A ilha inicial, a primeira quest é do level 0 até o level 10. A segunda quest é do level 10 até o level 20. E a última quest de boss é do level 20 até o level 40, tá bom? Vindo, saindo daquela ilha, você vai sair e ir pra essa ilha. Chegando nessa ilha, é a ilha da marinha, você vai chegar do level 40 até o level 50. Ó, a primeira quest é essa aqui, chegando no level 40 é essa quest. A segunda quest é ali, ó, a ilha ali, ó, JP, aqui ali, ó, do JP, né? O JP, né? O JP gamer louco do level 50, você vai estar encontrando a Tachigui bem ali, ó. Aqui, ó, ali. E do level 50 até o level 65. E do level 65 até o level 80, você vai estar matando o Morgan ali, tá bom, pessoal? Depois, ahm, do Morgan, ahm, você vai sair dessa ilha da marinha e ir lá pra aquela ilha ali de trás menorzinha que a ilha do Bug, tá bom? A primeira quest da ilha do Bug é do level 80 até o level 90, tá bom? Aí, do level 90 até o level 100, tá bom? É a segunda... Aham, eita! É do level 90 até o level 100, tá bom? A segunda quest da ilha do Bug. E do level 100 até o level 130 é a quest do Bug, tá bom? Saindo da ilha do Bug, você vai ir direto para a ilha do Soap. A ilha do Soap, ela também tem três quests. A ilha do Soap, ela tá um pouco bugada, eu não sei porque as quests estão um pouco bugadas lá. Mas do level 130 até o level 140, tem a quest dos bandidos lá na ilha do Bug. Do level 130... Não, do 140 até o level 150, tem a quest lá atrás, tá bom? Na mansão, tá bom? Vai ter uma mansão. E tem um cara lá na frente da mansão e um cara lá atrás. O cara lá de trás é a segunda quest. Do level 140 até o level 150. E do level 150 até o level 160, que é o level máximo, você vai para a quest do cara lá da frente da mansão da ilha do Soap, tá bom, pessoal? Então, esses são os levels. Mas, por enquanto, o level máximo é o level 60, tá bom? Em cada ilha, tá bom? Quase todas as ilhas têm alguma coisa para você comprar, tá bom? Então, por exemplo, na primeira ilha tem a Sword Normal, que é a... Eu não sei qual o nome. Essa aqui é a Cutlass, tá bom? Que você custa 10 mil. Ah, a primeira Sword é 5 mil. Aí também temos os Drops, tá bom? Os Drops, temos a Drop da Espada do Tashigi. O Drop do Mão de Machado do Morgan. Tá bom, pessoal? Na ilha do Bug, tá bom? Eu acho que não tem nenhum Drop, tá bom? Não tem nenhum Drop na ilha do Bug, nem na ilha do Soap, tá bom? Então, os únicos Drops, por enquanto, no jogo, são aquelas ali. Se eu não me engano, você também consegue estar conseguindo a capa da marinha. Mas eu não sei se tem ou não a capa da marinha, tá bom? Mas, se você estiver matando, você pode estar comprando. As Game Pass, tá bom? Para que eu estou comprando Game Pass, você vai ter que ir lá no começo do jogo e tem lá as lojas. As Game Pass são a 2X Yen, quer dizer, 2X XP, 2X Drop, Game Pass e, se eu não me engano, a 2X Yen, eu acho. Eu acho que tem 2X Beli, a 2X XP, a... Eita, desligaram aqui o servidor e a 2X, e a espada do Mihawk, tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.